Oi, eu sou o Majo, e hoje eu vou dar as melhores configurações para você ter o melhor desempenho possível no jogo. A gente vai abrir o menu opções, e já na primeira aba tem jogabilidade, e aqui a gente vai mexer em 5 coisas importantes. A primeira é jogo multiplataforma, que permite que você jogue com pessoas de outras plataformas, se você tiver no computador você vai poder jogar contra e com o videogame. E agora vamos para as opções que dão mais desempenho. Taxa de envio do cliente e taxa de envio do servidor, se possível use sempre no alto, porque vai te possibilitar que você atualize melhor o jogo com o servidor, e aí você vai ter menos lag. Limite de banda também, se possível use limite de banda no alto, mas em alguns casos por conta da sua internet talvez você precise limitar. E o buffer de entrada, eu diria que o buffer de entrada é a configuração mais importante que eu vou falar nesse vídeo, e eu vou fazer uma demonstração dele. Mas qual que você tem que escolher? Preferencialmente STS. Nunca use ele no padrão, ok? O padrão já é desatualizado, eles utilizam esse padrão há 5 anos, mas todo mundo que é conhecido na comunidade recomenda STS. Casos que você vai usar o CSTS. O CSTS é para quando as pessoas ficam dando lagadinhas. Se você dá pequenas lagadinhas, o CSTS vai te ajudar, porque ele vai constantemente pedir para o servidor informações. Só que o que isso vai fazer? Ele vai fazer o teu jogo também dar uma aceleradinha e desacelerada, acelerada e desacelerada. Eu vou mostrar um exemplo na tela para ficar mais fácil. Então em cima é o que eu recomendo, o STS, e a segunda opção, o CSTS. Você pode ver que no de baixo ele vai dando uma aceleradinha para conseguir alcançar os pontos que o carro de cima está passando. É basicamente o que vai acontecer no jogo, por isso que eu recomendo ele só como segunda opção. Fazer uma pausinha só para lembrar a vocês que vocês podem apoiar o canal agora, se você for comprar alguma coisa na loja de itens, clicando lá em cima em Apoie um Criador, colocando o código TWITCH MAJOR, com três W's assim como está na tela. Aí você vai me apoiar por 14 dias de qualquer compra que você fizer na loja. Obrigado pelo apoio. Não esquece de entrar lá no nosso Discord exclusivo de Rocket League, tem bastante gente, salas para você procurar pessoas para jogar e salas de voz para você jogar com elas, então facilita bastante se você estiver procurando alguém. Agora você já está com as configurações ideais para obter um maior desempenho. Eu recomendo também esses dois vídeos que estão aparecendo na tela, se você quiser assistir, vai dar mais uma força indo para o canal. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o like, tá? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti